Olá, passando aqui para desejar um Feliz Natal a todos vocês que me acompanharam neste ano de 2019 pelo WhatsApp, por essa mídia onde a gente faz amizade por até mesmo pessoas que a gente nunca fio, mas que a fé, que o mesmo sentimento a gente tem, compartilha. Então desejo um Feliz Natal de muita paz, de muito amor, de muita alegria, de muita saúde. Não é tempo de ficar triste, vamos se alegrar. Se não conseguiu coisas, se não conseguiu a realização de seus sonhos, temos aí um outro ano 2020 cheio de oportunidade para conquistar outros sonhos. Se alguém feriu você, não fique triste, pelo contrário, apresente esse fato, esse evento a Deus. Não guarde mágoa no seu coração, não fique triste com picuinhas, não faça confusões, somente alegre o seu coração. Cada um tem uma maneira diferente de estar feliz, de estar bem, de estar bem consigo mesmo, de estar feliz com o que estão em sua volta, né? Então que Deus conceda sabedoria, que Deus conceda mais entendimento para saber estar em paz consigo mesmo e para estar feliz em sua volta. Um Feliz Natal de muita paz e um Feliz Natal com principal fé, fé no seu coração, no Senhor e autor e consumador da nossa fé, que é o menino, que é hoje o Jesus Cristo. Beijos.